Fala cérebro, tudo incrível? Uma pergunta rápida, você gostaria de ter um dia mais produtivo? Se sentir mais motivado? Pois então, eu estava conversando com um amigo que eu admiro muito pelo nível de performance e excelência que ele alcança profissionalmente com sua equipe. E eu pedi para ele compartilhar comigo o segredo. Qual é a mágica? E foi dessa conversa que surgiu esse vídeo. O Samuel Pereira é fera. Para você ter ideia, o cara é simplesmente uma das maiores referências do Brasil em geração de audiência e marketing digital. Ele é o responsável pelo evento Segredos da Audiência, que todo ano reúne youtubers, empresários e especialistas em tráfego do Brasil inteiro. Inclusive, eu participei no ano passado e gostei muito. Enfim, vou deixar que ele explique melhor como ele faz para ter um dia mais produtivo e se sentir sempre motivado. Então, grude seus olhos na tela e preste bastante atenção. Muito obrigado, Marcelo, pela apresentação. E eu admiro muito o seu trabalho. Para mim é uma honra estar fazendo vídeo aqui para a galera que te acompanha no YouTube. Bom, espero que esse vídeo sobre as 5 etapas do ritual matinal ajude também a melhorar a qualidade e a produtividade do seu dia, beleza? Bom, e como que eu cheguei no tema ritual matinal? Uma vez eu me deparei com um artigo falando que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm seus rituais matinais, em que setam o tom do resto do seu dia. Como assim? Ritual matinal é o que você faz logo quando você acorda e que ele vai te ajudar na produtividade do seu dia todo. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, como Tony Robbins, Oprah, Richard Branson e vários outros, têm os seus rituais matinais também e fazem com que eles performam muito mais. Então, quando eu estava procurando sobre esse tema, me deparei com esses detalhes no seu dia que fazem toda a diferença para você. E eu quero passar para você, dividido em 5 etapas agora, como que você pode reproduzir também. A primeira etapa é o seu dia anterior. Como você se alimenta no seu dia anterior antes de dormir? Repara, quando você come uma coisa mais leve ou quando você come uma coisa mais pesada. Se você comer uma macarronada antes de dormir, você vai ver como vai ser a sua performance no dia seguinte. Pesquisas indicam que o recomendável é você comer até 2 horas antes de dormir. Porque na hora que a gente dorme, o nosso sistema começa a funcionar de maneira mais lenta. E isso também vai ocorrer com o nosso sistema digestivo. No momento que a gente começa a dormir, os nossos sistemas também começam a agir mais lentamente. Logo, se você começa um processo de digestão, a sua digestão também começa a ser mais lenta. E isso pode atrapalhar na sua performance de sono, que vai atrapalhar também refletir em como você vai estar no dia seguinte. Por isso que se alimentar 2 horas antes é o recomendável pelos estudos. A segunda etapa é escolher o seu dia. Você deve colocar em dois lados opostos o que é um dia de merda para você e o que é um dia extraordinário. Para mim, eu coloquei que um dia de merda é um dia de preguiça, tá? Um dia em que várias ações ou várias coisas que eu preciso tomar de decisão eu vou ter preguiça. E um dia extraordinário para mim é um dia de ser foda. É um dia de perfumar bem. E logo que você acorda, você vai pular da cama, você tem que escolher, tá? Você já escolhe. Nossa, hoje é dia de merda ou hoje é dia de ser foda, né? Hoje é dia de preguiça ou hoje é dia de ser foda. E essa escolha você pode fazer durante o dia também, tá? Quando você tiver alguma ação para tomar, alguma coisa para fazer, você se pergunta que dia que você quer ter. E a terça pergunta vai te ajudar na próxima etapa também. Fica ligado e você vai entender melhor ainda. Essa dica eu aprendi com o meu amigo Jerônimo e fez total diferença para mim no meu dia a dia. A terceira etapa é do banho gelado. Essa etapa, ela me ajudou muito até chegou o momento que eu comecei a tomar banho na banheira com gelo, tá? Mas você não precisa chegar nesse caso. Inclusive, você pode, o banho gelado já vai te ajudar e muito. E agora é o momento, lembra que eu falei na etapa anterior, escolher o seu dia? Na hora que você chega na frente do chuveiro, você liga aquela água gelada de manhã e você vê aquela água caindo. Você tem que escolher, hoje é dia de ser foda ou hoje é dia de ter preguiça. E nessa hora, é a hora em que você define para o seu corpo quem está mandando. Se é a sua mente ou o seu corpo. E quando você entra naquele banho gelado, você vai ver que o seu corpo inteiro vai refletir aquela água gelada caindo no seu corpo. Seus músculos vão começar a se movimentar, você vai começar a se movimentar, tremer, enfim. Aquilo lá vai fazer com que o seu corpo desperte muito mais rápido. Para mim, fez total diferença na minha vida. E a hora que você fala, novamente, escolhe quem que está mandando. É a sua mente que quer performar bem ou é o seu corpo que quer ter aquele banho quente ou quer ter um pouquinho mais de tempo na cama. A quarta etapa é a sua alimentação pela manhã. Você tem que ter muito cuidado também com a sua alimentação logo que você acorda. Ao mesmo tempo, o que você ingere, como por exemplo cafeína, faz total diferença para você. Eu, por exemplo, adoro café e consumir, claro, às vezes, até muitas vezes, pílulas de cafeína me ajudam muito na performance durante o dia. Agora, pensa, toda vez que você come algo pesado, te dá uma sonolência depois, né? Existem até algumas teorias que dizem que quanto mais tempo você acaba ficando sem comer ou está em jejum, ele te deixa mais alerta. Por quê? É aquele na pré-história, aquele estado de caça, né? Que você fica alerta porque você precisa caçar. Bom, existem várias linhas, o que para mim dá resultado é quando eu tenho uma alimentação mais leve também, uma alimentação mais energética como cafeína, me surge também um resultado muito bom durante o meu dia todo. Agora a gente vai para a quinta etapa que é exercício. Seu corpo é uma máquina e também a mesma coisa é ligar a sua máquina logo pela manhã, né? A mesma coisa é o exercício, correr, quem gosta de correr ou fazer qualquer outro tipo de atividade aeróbica logo pela manhã, surge também um bom resultado. Se você gosta do tema empreendedorismo, empreendedor de sucesso, empresários e ao mesmo tempo qualidade de vida, eu te indico muito a ler esse livro do Abílio Diniz, tá? Esse livro é uma grande referência para mim de uma pessoa que é um empresário bem exigido, mas consegue também ter um tempo para suas atividades físicas e ao mesmo tempo estar mega interassa aqui com praticamente 80 anos hoje, né? Então fica aí também uma dica de leitura para você. E fica muito atento com o seu exercício físico, a sua atividade que muda também a performance. O seu corpo também vai resultar na sua performance e também na sua mente. E agora se você também tem curiosidade, depois quiser acompanhar um pouco mais sobre esse tema, eu vou te indicar dois sites ou dois temas que você pode olhar também e procurar saber mais ainda sobre isso. O primeiro é o Miracle Morning, é realmente o que ele diz sobre a manhã milagrosa, como você começar a sua manhã é muito melhor, construir uma manhã que vai te ajudar no seu dia inteiro. E o outro é The Perfect Day Morning. Os dois são americanos, são pessoas diferentes em que dizem também sobre produtividade, sobre o seu dia a dia, sobre a sua manhã. São duas coisas que eu te indico a acompanhar também. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Marcelo, espero que você tenha agregado muito valor ao seu canal do YouTube. Passei aqui as cinco etapas que me ajudam a performar melhor durante o meu dia. Espero que se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui também. Se você quer conhecer o meu canal em que eu falo sobre audiência também, sobre marketing digital, como que você pode bombar o seu site e as suas redes sociais. E ao mesmo tempo, se você gosta desse assunto de performance e de empreendedorismo, pode ir lá no meu canal. Seja muito bem-vindo para assinar também o meu canal. Lá vai ter um vídeo do Marcelo também, sobre 0 a 100 mil inscritos no YouTube. E quais foram os segredos que o Marcelo também teve para construir a sua audiência. São os cinco segredos dele em que ele conseguiu alcançar esse número de inscritos no YouTube. Vai lá no meu canal para ver esse vídeo do Marcelo também, que está bem legal. Valeu, espero que você tenha gostado desse vídeo e agregado muito valor a você. Valeu, um forte abraço.